Olá mega seguidores hoje vamos falar sobre um assunto polêmico que as pacientes morrem de vergonha de conversar que a dor para ter relação sexual a dispareunia essa dor ela pode ser pela penetração então quando é no início da relação ela tem dor na introdução do pênis na vagina às vezes profunda então quando tem o ato sexual a paciente pode ter dor mais alta na parte aqui de baixo da barriga mas não ali na saída na vagina ou ela pode ter por exemplo dor na parte externa na vulva né então tem várias causas que podem estar envolvidas esse vídeo é principalmente para mulheres saberem que é um problema bem frequente que elas não estão sozinhas e que elas precisam se abrir com ginecologista com certeza porque às vezes a pessoa não se abre com ginecologista e às vezes elas querem conversar por exemplo com a gente que é ultrassonografista e é uma pena porque o ginecologista ele tem muito conhecimento nesse assunto e ele pode até convidar os parceiros ou parceiras para conversar sobre isso que é uma coisa muito importante então o que que pode causar pode ser uma falta com frequência às vezes a a lubrificação é insuficiente isso pode até levar a lacerações da vagina aumentar a chance por exemplo de candidíase que é um funguinho de infecções pode ser porque a paciente tem por exemplo uma infecção urinária né então às vezes tem uma infecção urinária com frequência vocês sabem que muitas mulheres jovens tem endometriose então o fato quando o pênis empurra o fundo da vagina pode sentir dor aqui mais para cima da no pé da barriga você pode ter um problema de contração vaginismo que a contração da parede do períneo você pode ter uma contração involuntária então podem ser necessários exercícios de relaxamento fisioterapia para pessoa contrair a vagina voluntariamente ela aprender a ter esse conhecimento do corpo dela pode ser uma lesão na vulva uma irritação na vulva então ginecologista vai olhar com carinho ali o entroito vaginal a vulva para ver se tem algum sinal de de inflamação de infecção então eu convido as pacientes a conversar com o ginecologista ele com certeza vai avaliar se tem alguma situação orgânica ou pode ser por estresse ansiedade pode ser um tem um fator psicológico a fisioterapia pode sim ajudar hoje em dia a gente tem um recurso do laser nas pacientes que tem um hipoestrogenismo então depois a menopausa às vezes é interessante fazer o laser é uma situação que tem bastante indicação então o ginecologista pode te ajudar também a conversar com seu parceiro para que essa relação seja uma continuação do relato da relação amorosa entre o casal na verdade então eu convido que vocês se abram porque é uma situação muito frequente e eu vejo que as pacientes ainda ficam muito constrangidas para falar sobre esse assunto então qualquer dúvida mande aqui pra gente no youtube da mega e também siga nos instagram um mega abraço